Opa! Muito bom dia, doutora Aline Canuto! Muito bom dia aos nossos ouvintes e nossos espectadores. O dia hoje se achou daquele jeitinho, viu? Mas com Deus na frente dá tudo certo, não tem como dar errado, não. Acontece que é assim mesmo, de vez em quando, né? Olha, estou aqui, tá? Para minha participação diária, para essa sexta-feira, esse se achou no dia 23 de agosto do ano de 2024. Trazendo notícias do Brasil, do mundo e a nível local, para deixar nosso ouvinte, para deixar nosso espectador sempre à frente, sempre mais bem atualizados, com notícias úteis, tá? Esse é o grande passo, esse é o grande importante da nossa participação diária. E você não pode perder, tá? Ou no rádio, na sintonia 104,1 MHz da Rádio Palmeira FM, ou então em nossa rede social, ao vivo e a cores, no nosso canal no YouTube, arroba Rádio Palmeira FM 104. O programa é este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com o doutor Aline Canuto e toda a sua equipe. Leva a dar o ar de segunda a sábado, sempre das 7 horas de amanhã ao meio-dia. Vamos que vamos! Minha primeira que trago nesta participação, casos de renovidos de Covid-19 crescem no país, aponta Fiocruz. As internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, aumentaram em Goiás, Bahia, Paraíba, Sergipe e São Paulo. Em Goiás, a principal causa é a Covid-19 entre a população idosa. Nos demais estados, a maior ocorrência é a de renovidos entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos de idade. Os dados estão divulgados, foram divulgados pelo Bodin Infogripe, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Nos dados nacionais, os casos de SRAG oscilaram na tendência de longo prazo, últimas seis semanas, e há indícios de um leve aumento a curto prazo nas últimas três semanas. As ocorrências de SRAG por vírus sincicial, respiratório, VSR e influenza aumentam a tendência, né? E mantém a queda por maior parte do país. Nas últimas oito semanas epidemiológicas, a incidência em mortalidade semanal média mantém um cenário de maior impacto nos extremos das faixas etárias. Entre as crianças de 2 anos de idade, a incidência em mortalidade de SRAG são causadas em maior parte pelo VSR e também do rinovírus. Entre os maiores de 65 anos, a incidência em mortalidade de SRAG por Covid-19 já se aproxima de incidência em mortalidade por influenza A. Olha, população alagoana começará a diminuir a partir de 2027. É isso mesmo, Alagoas e Rio Grande do Sul devem ser os primeiros estados a reduzir sua população já em 2027. Segundo dados divulgados pelo Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, as primeiras projeções de população estima que a população do Brasil vai parar de crescer em 2041, quando chegará a 220.425.299 habitantes. É isso mesmo, viu? Já a idade média da população brasileira atingiu 35,5 anos em 2023 e deve subir para 48,4 anos em 2070. Segundo projeções de população de 2024, a taxa de fecundidade do país era de 2,32 filhos por mulher em 2000. No ano 2000, tá? Recuou para 1,75 filhos por mulher em 2010 e chegou a 1,57 filhos por mulher em 2023. Nos próximos anos, essa faixa deve recuar para 1,47 em 2030 e atingir seu ponto mais baixo em 2041, chegando a 1,44 filhos por mulher. Vale lembrar que as regiões com taxas de fecundidade mais altas em 2023 foram norte com 1,23, 83, norte 1,83, centro-oeste 1,71, enquanto o nordeste e o sul 1,56. O sudeste aparece com 1,48 filhos por mulher, tinham assim as taxas mais baixas. Entre os estados com a taxa de fecundidade mais alta foi a cidade de Roraima, tá? O estado de Roraima com 2,26 e a mais baixa, a cidade do Rio de Janeiro com 1,39. Olha a notícia interessante que eu trago agora, tá? Programa Alagoas Tech oferta cursos online de programação e desenvolvimento de software. O programa Alagoas Tech, que foi lançado pelo Instituto Panapaná, tem o propósito de capacitar 200 meninas em curso online de programação e desenvolvimento de software ampliado. Assim, a participação feminina no mercado tecnológico. A iniciativa da Secretaria de Ciência de Tecnologia e Inovação, SECTE, foi lançada no auditório do Instituto Federal de Alagoas e FAO, em Massaió, e recebe, é claro, o apoio do governo de Alagoas, com o intuito de fomentar a inserção das alagoanas no mercado de trabalho da tecnologia. Formando mão de obra qualificada, o programa pretende gerar mais empregos na área de CT e também na questão do Estado. Para quem desejar mais informações sobre os cursos e saber como participar do programa, basta acessar o site do concurso, tá? Do curso, na verdade. É o Instituto Panapaná. Panapaná. P-A-N-A. P-A-N-A. Procure no Google, fica bem mais fácil, tá? Bota lá, Cursos Instituto P-A-N-A. P-A-N-A. E aí, Alagoas, tá? E você vai ser direcionado ao site, com certeza. As vagas são exclusivamente destinadas a meninas e mulheres que estão na faixa etária entre 15 a 29 anos e estejam cursando o ensino médio em escolas públicas da rede estadual de ensino de Alagoas. A minha última desta participação, Câmara discursa contra Trump na Convenção Democrata. Não vamos voltar ao passado. A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata nas eleições deste ano, Câmara Harris, discursou na noite de ontem, quinta-feira, durante a Convenção do Partido. A cerimônia aconteceu em Chicago e marcou o aceite oficial de Câmara da indicação do partido para concorrer à presidência. O tema da noite foi Convenção é... Não, o tema da noite de Convenção foi É pelo nosso futuro. Aí sim, Alisson Canotto. Usando a frase Não vamos voltar ao passado, como um de seus lemas, Câmara direcionou ataques ao ex-presidente Donald Trump, rival dela no pleito deste ano. É grave o que aconteceu depois das eleições. Donald Trump tentou anular seus votos quando falhou. Enviou uma multidão armada ao Capitólio dos Estados Unidos, onde agrediram policiais. Enquanto políticos do seu próprio partido imploravam para que ele chamasse a multidão e enviasse ajuda, ele fez o oposto, disse Câmara. A candidata também relembrou acusações de fraude e abuso sexual contra Trump. Minha participação extra tem o patrocínio dos maiores e melhores anunciantes do Rádio Palmeirense, do Rádio Alagoano. São eles, Charles Ultra Gás, especialista no que faz. Lá vende botes no azul que dura e rende muito mais. Fone zap de Charles Ultra Gás, 999518070 e 996172104. Dividindo tudo em até três vezes sem juros. Charles Ultra Gás. Esse você conhece, nesse você confia. Distribidor de gás, o azulzinho e água mineral para Palmeira dos Índios e toda a região. Está imaginando sua casa perfeitinha, meu amigo e minha amiga? Vem realizar o que tem em mente com a gente. Eu falo de Aliança Construção. Aqui oferecemos o melhor em qualidade e o preço justo para a sua obra. Em Aliança Construção, tudo em dez vezes sem juros. Anota o fone zap aí de Aliança Construção. 999574934. A qualidade e variedade que a droga NG Pharma tem. Você, meu amigo, você, minha amiga, já é sabedor, tá? Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E atenção, nosso diz que entrega, ligou, chegou, o mais rápido da cidade, o mais rápido da região, o único que trabalha de domingo a domingo e está com uma ótima novidade. Você que mora no povoado, avião e regiões ali próximas, regiões circunvizinhas, pode ligar nosso diz que entrega no número 999385505 e fazer o seu pedido. É isso mesmo, a farmácia inteirinha na palma da sua mão. Ligue e consulte condições. Droga NG Pharma, nossa receita, é a sua saúde. E para finalizar, fala dos produtos Natubil. São eles, Chacabi, Fortificação Reizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. E para hoje, sextou, prepare-se para o final de semana inesquecível com Exafil. Exafil, o estimulante sexual natural da Natubil. Doutor Aline Canoto, devolvo ao som dos estudos B de Santa Terezinha, do Mino Jesus, pois daí você dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa, com o nome dele em balo total. É com você, maninha. Tchau, tchau.